Presidente, um dos assuntos mais sérios que esse país enfrenta é o elevado número de acidentes envolvendo motociclistas, motoboys, motofretes, mototáxis. Esses acidentes causam grande prejuízo para a nação. Além do dano humano às aposentadorias por invalidez e às pensões por morte, e além das lágrimas nos lares, é a nossa força de trabalho. Os jovens estão morrendo. E por isso, seu presidente, eu apresentei uma PEC, a PEC 210, que determina a imunidade tributária para motociclistas. Com essa imunidade tributária, o preço dos equipamentos de segurança para os motociclistas irá reduzir em 36% a 40%. O governo vai perder receita, mas vai ganhar, porque as UTIs estão lotadas de motociclistas acidentados, motilados. O INSS vai ganhar, porque com um equipamento de melhor qualidade, as sequelas serão menores nos acidentes. De modo, seu presidente, que eu peço a vossa excelência a designação da Comissão Especial para apreciar a PEC 210, porque é de interesse do país, é de interesse da sociedade, é de interesse das famílias. Nós não podemos continuar vendo os motociclistas desse país morrendo amíngua por falta de melhores condições de trafegabilidade, de melhores acessos, de melhores estradas, mas também da falta de equipamento. É muito caro para um motociclista andar bem equipado, com capacete, com protetor de pernas, antena corta-pipa, joelheira, cotoveleira, airbag, que é a bolsa de ar, custa em torno de R$ 1.300. Então, eu defendo aqui que a PEC 210 tenha a sua Comissão Especial designada, para que nós possamos apreciá-la com a maior urgência possível. Muito obrigado, seu presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.